Não, xerife. Não, senhora. Eu quero que você entenda a realidade da situação. Joseph Seed, não dá pra mexer com esse homem. Já brigamos com ele antes e as coisas nem sempre acabaram bem. Só que, às vezes, é melhor deixar as coisas como estão. É, bem, temos leis por um motivo, xerife. E o Joseph Seed vai aprender. Bert, ligue para a central. Entendido. Whitehorse para a central. Câmbio. Pode falar. Próximos ao complexo, Nessie. Câmbio. Copiado, xerife. Pretende seguir com o plano ainda? Câmbio. Sim. Infelizmente, tentando colocar juízo na cabeça do nosso amigo. Câmbio. Bert, ele tem sorte de eu não estar aí. Se vocês se meterem em auguros, me avisem. Câmbio. Certo, câmbio. Desligo. Teria sido melhor trazer a Nessie com a gente em vez do novato. Os Edenettes não mexeriam com ela. Bert. Por que os chamam de Edenettes? Projeto do portão do Eden. Eden Edenettes. É como os chamam. Começaram inocentes há alguns anos, mas agora que estão armados até os dentes, estão procurando briga. Há com medo, xerife. Chegamos. O complexo é logo abaixo. Ai, meu Deus. Isso é uma má ideia. Última chance, delegado. Estamos entrando. Pode pousar. Bert, entendido. Central, ainda sair? Sim, para si, xerife. Se não tiver notícias nossas em 15 minutos, mande alguém e ligue para a Guarda Nacional. Câmbio? Sim, senhor, xerife. Vou retar para vocês. Escutem. Três regras. Fiquem próximos. Mantenham as armas dos contras e deixem que eu falo. Entenderam? Certo. Recruta! Tudo bem, pessoal? Fiquem atentos. Vamos lá! Ele vai estar na igreja. Fique perto. Olhos abertos. Essa gente se assusta fácil. Recruta, como? Fica junto. Foi por isso que está aí de me furtão. Calma, Alki. Todo mundo calma. Cuidem da própria vida. Isso não tem nada a ver com vocês. Eu sei que não gosto disso. Tá tudo certo, Hudson. Não tem problema nenhum. Jesus Cristo! Vocês estão com os dissentivos, né? Então, eles não respeitam muito dissentivos por aqui. Vão respeitar uma 9 milímetros. Nem todos os problemas podem ser resolvidos a mala. Obrigado. Eles estão aqui por causa do Pairo. Eles precisam nos deixar. Calma, delegado. Vamos fazer isso do meu jeito. Em silêncio. Com calma. Certo? Certo. Hudson, na porta. Tomem cuidado. Não deixem ninguém entrar. Não deixem ninguém entrar. Recruta? Comigo. E você? Apenas... Tente não fazer nada idiota. Relaxe, xerife. Você está prestes a virar notícia. Vai se sair bem. Algo está chegando. Conseguem sentir, não é? Estamos chegando perto de um abismo. E haverá um acerto de contas. Foi por isso que iniciamos o projeto. Porque sabemos o que acontecerá em seguida. Eles virão. Tentarão tomar de nós. Tomar nossas armas. Nossa liberdade. Nossa fé. Mas não vamos permitir. Xerife, vamos. Não deixaremos que sua avareza, que sua imoralidade, que sua depravação nos machuquem mais. Xerife, não haverá mais sofrimento. Calma. Foda-se. Joseph Seed. Eu tenho um mandado para sua prisão. Por suspeita de sequestro qualificado. Agora dê um passo à frente. E levante as mãos. Aqui estão. Os gafanhotos do nosso jardim. Vem que vieram atrás de mim. Eles vieram me levar para longe de vocês. Vieram destruir tudo o que construímos. Vieram destruir tudo o que construímos. Não toque nessa arma. Aguardem. Abaixem as armas. Abaixem as armas. Abaixem as armas. Não tenham a calma. Sabíamos que esse momento chegaria. Nos preparamos para isso. Vão. Vão. Deus não permitirá que me levem. Eu vi quando o Cordeiro abriu o primeiro selo. E eu ouvi um dos quatro animais que dizia com voz de trovão. Venha e veja. Para frente. E eu olhei. E diante de mim. Estava um cavalo branco. E o inferno seguia com ele. Recruta. Algeme o filho da puta. Deus não irá permitir que me leve. Recruta. Algeme ele. Às vezes a melhor coisa a se fazer é ir embora. Vamos nessa. Vamos dar um fora daqui. Delegado, frente. Pela direita. Certo. Não farei ele. Não vamos permitir. Não podem fazer isso. Não saiam da volta, Recruta. Eu sou o delegado federal. Estou mandando se afastarem. Larga isso. Vamos para ele. Para de parar. Para de parar. Preparar. O helicóptero. Para trás. Vai, vai. Para trás. Vamos, vamos. Vai para trás, porra. De preta, caçete. Vamos. Jesus. Não, 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 não. Não, 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 não. Eyes in grace I'll sing That song That I say Oh, responda Câmbio Ah, right Like me I'll sing 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 Jesus Christ A gente tem que sair daqui I'll sing 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 Tchau, tchau. 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 Vamos sair dessa, Regruda. Mas primeiro, temos que nos armar. Aqui. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Tem um caminho lá fora. Vamos pegar ele e seguir para o Nordeste. A gente só deve levar umas horas até Missoula. Depois, a gente volta para cá com a própria Guarda Nacional. E acaba com a raça desses... Olha nos treinos. Tá bom. Shhh. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 me apresentei direito ainda. A maioria me chama de Dutch. Eu tenho tentado entender o que está acontecendo lá para cima e não é nada bom. O pouco que consegui entender é que os seus parceiros estão vivos, por enquanto. Parece que eles se separaram. Cada um foi entregue a um membro diferente da família do Joseph. Você quer resgatá-los, eu entendo. Tenho amigos que foram pegos também. O problema é que não tem reforços a caminho. Ninguém sabe o que está acontecendo aqui e não saberão até ser tarde demais. Tem que ter gente por aí disposta a enfrentar esta seita. Nós só precisamos mostrar a eles como. Precisamos formar uma resistência. Então a primeira coisa que faremos é tomar controle desta ilha. Depois que tivermos um pouco de espaço, podemos ver o próximo passo. Tem uma arma e um mapa no cofre, bem ali. Pegue-os. Eu vou te chamar no seu rádio depois de você se acalmar. Coitado! Lá fora, tá cheio de ademates. Esses filhos da puta tão dispostos da vida. Aquele psicopata que é a líder deles. Dutty, tá aí? Aqui é a Ray Ray. O que que tá acontecendo? Escutamos um tiroteio aí e eu jurei que não é. estão trovões, mais explosões. O boomer tá todo exaltado e não quer se quietar. É mais idiotice de internet. E lá? E lá, tá aí. E lá, contém, mim fica quando puder. E se cuida. Cás volta, cámbio! E lá aí! Câmbio, cámbio. Agora escuta, se você quer montar uma resistência, tem uma coisa que você precisa saber. Você pode fazer isso de quatro maneiras. Primeiro, você pode libertar os reféns que a Seida fez. São pessoas boas que talvez queiram lutar com você se você der uma ajuda. Segundo, você pode destruir propriedades do Portão do Éden por toda parte. Só nessa ilha aqueles caras de pau construíram dois santuários. Terceiro, você pode fazer missões da resistência. Tem muita gente por aí lutando a própria guerra contra a Seida, e a sua ajuda pode ser bem-vinda. Por último, se você quiser mesmo brigar, você pode atacar os postos avançados da Seida que apareceram pelo Condado. Libertar esses lugares vai garantir bases seguras para a resistência avançar contra o Portão do Éden. Instalei câmeras por toda a ilha. Vou ficar atento a qualquer coisa útil. Por enquanto, vá para o Sul e elimine qualquer merda da Seida que vir. E ajude o pessoal que estiver precisando, tá? Deixe desse gato. Fale! Fale! Pensei que me ajude! Pensei que era o meu fim. Valeu. Esses fanáticos estão fora de controle. Se você quiser se proteger, acho que tem provisões de preparador perto da garagem de barcos. Deve ter equipamento bom deixado para trás. Eu devia ir até um lago um dia desses, pescar umas truas. Eu devia ir até um lago um dia desses, pescar umas truas. Eu devia ir até um lago um dia desses, pescar umas truas. Eu devia ir até um lago um dia desses, pescar umas truas. Eu devia ir até um lago um dia desses, pescar umas truas. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Porra, jovem, tô impressionado. Você tem mais garra do que eu pensava. Você tem uma boa chance de organizar essa resistência. O próximo passo é liberar o sinal de rádio. O meu tá dando pau. Não consigo falar com ninguém fora da ilha. A torre de rádio perto da costa sul deve estar estragada. Acha que pode resolver isso pra mim? E aí, Lance? Não sei exatamente qual conselho dá. O CIDs não tem nenhum direito à propriedade. Afinal, a estação foi construída em terreno federal. Mas se essa gente tava guiando pela área e... o que você disse? Fazendo medições e tal? Enfim, esse pessoal do Portão do Éden pode ser acusado de invasão à propriedade. Sei que eles são meio estranhos e antissociais, mas acho que se você der a eles um bom sermão e lançar um olhar feio, eles estão pra trás. Digo, qual pode ser o perigo desses malucos? Can't sleep at night Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, hey, hey 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 Eu sei o que você tá pensando e não Eu não vou mandar você ficar subindo nas torres do condado inteiro Não se preocupa e tenta não cair de cima delas Ei Ei, gente Tô recebendo um sinal forte agora Vamos abrir o seu mapa Vou explicar o que eu tô ouvindo Vamos olhar o contexto inteiro Diminua seu mapa pra podermos ver o condado inteiro Hope Count é dividido em três regiões Ao norte tem as montanhas de White Tail São comandados por Jacob Seed, o irmão mais velho daquela família maldita Jacob é quem tá treinando a Seed e ele é muito bom no que faz Eli e a milícia de White Tail tá tentando resistir Mas o Jacob tá pronto pra pisar em cima deles A sudeste daí tem o rio Handbane É território da Faze A pequena irmã Já ouvi muitas histórias sobre gente enlouquecendo num lugar chamado de Adenção Agora, pegue a direção oeste via Roland Valley O John Seed acabou de passar por lá e tá pegando tudo em nome da seita Comidas, suprimentos e o pior de tudo, pessoas Tô captando diversas outras ligações no condado inteiro Vou te dando informações sobre o que for útil Aqui é a Adelaide na Marina, amor Os internet estão vindo com tudo Não sei quanto tempo vamos conseguir segurar esses filhos da puta Alô? É a senhora Mabel Alô? 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 Alô o知á enviais Alô? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Somos pecadores Todos nós Você, eu Mesmo o pai é Maculado por pecados É um veneno que anuvia Novas mentes Sabiam que é possível se libertar do pecado? Que todos os seus sonhos podem se tornar realidade Que tudo pode ser superado Com a aceitação de um conceito Simples O de que a libertação Dos pecados pode vir Do poder de Uma única palavra? Sim Sou um pecador Sim Desejo me livrar das angústias Sim Devo me E redimir Se estiver vendo isso Saiba que você foi escolhido Será purificado Confessará Seus pecados E lhe será oferecida Redenção Não se preocupe Não precisa fazer nada Iremos até você Bem-vindo Ao Portão do Éden Merda John Cid pegou a sua parceira Hudson Ela tá na merda, jovem Você precisa ir agora mesmo Opa Eu marquei três lugares do seu mapa pra você começar A Serraí é o norte A cadeia de Hope County ao leste E a cidade de Fonsand ao oeste A decisão é sua Mas se eu fosse você eu começaria por Fonsand A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos. Eu precisava disso. É ótimo comprar um negócio. Vamos lá. 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 Hey, aqui. Quem é você. Quer quebrar alguma coisa? Quando você quiser. Vamos lá. 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 Vamos lá.